Machuca! Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solitão Me troca tudo por essa paixão Quem sabe cadê comigo, vai! Eu só não queria No dia de estar Só há que esperar Que noite e dia Sabia Bandinha sem chamar Se você pudesse Um dia serei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Caraca, o Jack, vai papai! Solta a mão! Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não merece essa saudade A falta que você me faz Joga pra cima, menino Meu parceiro, menino do golfinho Jair Tá comigo na galadinha Alô, Joel, reprimeração Eu só não queria No dia de estar Madrugada, 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 brigação Só há que esperar Noite de dia Sabia Bandinha sem chamar Se você pudesse Se você pudesse Se o dia serei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho Com o pé Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não merece essa saudade Não merece essa saudade A falta que você me faz Não merece essa saudade Vem no golfinho Já aconteceu por acaso Um beijo Amor Depois O amor gostoso A gente tinha Com o Inácio Bateu essa carência O ligava pro outro Quem via Perguntava Se ela era Minha É amizade Colorida Só porque a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Só porque a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Só porque a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Só porque a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Maldade do povo E já aconteceu por acaso Um beijo Amor Depois O amor gostoso A gente A gente A gente Com o Inácio Bateu essa carência O ligava pro outro Quem via Perguntava Se ela era Minha Que é isso É amizade Colorida Como que a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Como que a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Como que a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Como que a gente mora junto Você é de cá Tem um gato e três cachorros Isso não é namoro Maldade do povo Machucando papai Simão e três cachorros Simão e três cachorros Isso é forte Dejeca de vals Alô parceiro Joel Rap de geração Alô tênia cabelos Rap de geração Você é um gato e um giramento Acabou com o meu casamento Durou em semana Do ao carro Pra sempre Que é a mesma mentira Foi amor de mentira E o sonho de ter roupinha Nosso apartamento Minha casa Minha vida O carro popular Aliás Eu ia marcar O sonho acabou 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 Vai começar de novo De novo Chorar de novo Passar do chão Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Acertar o jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar do chão Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Acertar o jogo Porque o amor É reino Você é um gato e um giramento Acabou com o meu casamento Os dois vão dar E pra sempre É minha mãe Mentira Foi amor de mentira E o sonho de ter roupinha Nosso apartamento Minha casa Minha vida O carro vai pular Aliás Que eu ia marcar O sonho acabou 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 Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar do chão Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Acertar o jogo Vai começar De novo Beber de novo Chorar de novo Passar do chão Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Acertar o jogo Porque o amor É reino De novo Fala meu parceiro Fernando Labaseado Meu parceiro Ali é o Pé Sais Fala meu parceiro Luizão Nelander Vaz Se é Francisco Jack Se é o Vivo Trem Machuca Coração Apaixona Se é Francisco Jack Se é o Vivo Oxa Fala meu parceiro Pés Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai a verdadeira Tá lá escrito toda a minha confissão Pego a atenção Eu descrevi Cada metade com quem te trair Estou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô larando tudo pra ficar com ela Você deixou sonhando Ninguém é pesadelo Vai me chorar agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço E agora você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem um beijo Amor te trair Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai a verdadeira Tá lá escrito toda a minha confissão Pego a atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando E nem a pesadela Vai me chorar agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço E agora você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem um beijo Amor te trair Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Por você mesmo Por você mesmo Pega o telefone Escuta a sua voz Eu me arrepio todo Morrendo de vontade de você Um desejo morais Eu te quero demais Meu amor é cirãozinho Você é meu peitiz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo Não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Tira meu sossego Vem sem medo Vai, 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 vai Faz amor comigo Vai, 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 vai Faz amor comigo Faz, 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 faz Quando eu fico uma semana sem você Meu companheiro pega fogo É dente de prazer O telefone escuta a sua voz Eu me arrepio todo Morrendo de vontade de você O desejo morais Eu te quero demais Amor assim não existe Você é meu peitiz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo Não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Meu sossego Vem sem medo Vai, vai, vai Amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixe adormecer Faz amor comigo a noite inteira Tira meu sossego, vem sem medo Vai, 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 vai Faz amor comigo, vai, vai, vai Faz amor comigo, vai, vai, vai Coladinho, bora, 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 bora Ohô, Catrinha Uhul, princesa é que tu arrocha Machuca, Catrinha, paixão Tá agradecendo o pai que subiu na contra a mão Essa frase já que menina Como é que foi Que vem morando em outro endereço Como é que foi Sentar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Do livro, da espanta, foto com o espelho As roupas Já não estão no mesmo lugar Mas se tem que informar Que é um cenário diferente Não vai aguentar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levo a rua que construímos juntos E vou com o carro, tua casa Saudade, contudo, é fácil, né? Vai ficar sozinha em como é que é Que tá propondo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente Como é que foi Que vem morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Do livro, da espanta, foto com o espelho As roupas Já não estão no mesmo lugar Mas se tem que informar E é um cenário diferente Não vai aguentar, né? Tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levo a rua que construímos juntos E vou com o carro, tua casa Saudade, contudo, foi fácil, né? Vai ficar sozinha em como é que é Que tá propondo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente Ficou com o carro, tua casa Ficou com o carro, tua casa Saudade, contudo, foi fácil, né? Vai ficar sozinha em como é que é Que tá propondo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente Machuca, paixão Esse é Francis Machuca, trechona, nesse é Francis daqui, menino Sou assim, sempre fui Esse cara cheio de perfeito E você é o que eu encontrei De mais perfeito Nossa relação não é exemplo Pra nenhum casal Ninguém aprova, ninguém aposta Só uma gente sabe onde isso vai chegar Então eu só aposto que nós terão Pra se completar E ame se for capaz Sabe que esse povo vai demais Se não der certo a gente começar De novo, de novo, de novo E ame se for capaz Sabe que esse povo vai demais Se não der certo a gente começar De novo Falou parceiro, Fernando Lava Jato Falou parceiro, meu papai É parceiro, meu peça A chuta, trechona Se é bom, se é ótimo Vem comigo Nossa relação não é sempre Pra nenhum casal Ninguém aprova, ninguém aposta Só uma gente sabe Só uma gente sabe onde isso vai chegar Pois aposto que nós terão Pra se completar E ame se for capaz Sabe que esse povo vai demais Sabe que esse povo vai demais Se não der certo a gente começar De novo, de novo, de novo E ame se for capaz Sabe que esse povo vai demais Se não der certo a gente começar Se não der certo a gente começar De novo, de novo, de novo E ame se for capaz Sabe que esse povo vai demais Se não der certo a gente começar De novo, de novo Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Estou conhecido como Rabarigueri Foi meu pai que me quis assim Esquiz mantelar e rabarigueri A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi meu pai que me quis assim Esquiz mantelar e rabarigueri A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede Onde o dia não veio Da pudarinha o doutorzinho estourou Todo arrumado, só que as copas do meu lado Sobre mais de arretado Chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o seu jack Alô pra mim, chegou o seu jack Estou conhecido como Rabarigueri Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Estou conhecido como Rabarigueri Sim, meu pai Foi meu pai que me quis assim Esquiz mantelar e rabarigueri A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede Onde o dia não veio Da pudarinha o doutorzinho estourou Todo arrumado, só que as copas do meu lado Sobre mais de arretado Onde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Estou conhecido como filho de papadinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como Rabariguerim Cinco dias, uma hora, dez minutos, eu não te beijo Relógio e conto as horas enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, o avanço tá no piso e a gente suando A TV, o valor mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando, amor? E já pensou, o avanço tá no piso e a gente suando A TV, o valor mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando, um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos, eu não te beijo O relógio e conto as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, o avanço tá no piso e a gente suando A TV, o valor mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando, amor? E já pensou, o avanço tá no piso e a gente suando A TV, o valor mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando, amor? E já pensou, o avanço tá no piso e a gente suando A TV, o valor mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando E já pensou, o avanço tá no piso e a gente suando A TV, o valor mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando, um dia sem você parece um ano M e N, estamparia e confecções E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Coladinho, bora, 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 bora Se afrou-se Antes de ser seu amigo, vou sobrar Eu prefiro ser Mara Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Levar pra casa E ainda tô apertou assim na sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contasse a paixão dolo por outro alguém É esse dia aí, justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo Eu te amo É de ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder levar pra casa Fica tão perto assim na sua boca E não poder exalar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo Tio 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 Vai, só chora, né, menino? Certe Bula, tio, bora, bora, bora Alô, parceiro, varada Caipirinha, um, varada Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Vitaminismo que eu vou aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se fala tudo bem, você me achou De pés e mão da tarde eu tô Porque eu vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar num par Perder pra morar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar Eu tô aqui ganhando, sofrendo, morrendo Não tá me escutando Eu tô te amando, gritando seu amor Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar num par Volta logo pra mim Volta logo pra mim Outro mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz o que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos da tarde eu tô Porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num par Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar Eu tô aqui sofrendo Eu tô aqui sofrendo Morrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te amando Quitando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Bora montar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar Eu tô aqui sofrendo Morrendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Bora, Dinho Bora, bora, bora Meu parceiro neném é o golfinho já Bola, Dinho Esse é o fronso Jack Pra cima de mala Só poeira fina, trem Amor não tem mais bom Foi você que quis assim De pouco ouro tem minha vez Tô pra me ver bastante aqui Você vacilou Com o cara que te deu o amor Você vacilou Com o cara que te deu o amor Daí depois que pede Aquele ditado permanece Mulher só dá valor Depois que pede E por isso você me perdeu Daí depois que pede Aquele ditado permanece Mulher só dá valor Depois que pede E por isso você me perdeu E por isso você me perdeu O meu parceiro antigo O meu parceiro mamar Alô, Nenê do Malficha O nome dele é Renato Mareirão O meu parceiro Pedro Cedez Alô, Fernando Cedez Tá com o Franço O meu parceiro não tem mais volta não Foi você que quis assim De pouco ouro tem minha frente Só pra me ver mais triste aqui Amor não tem mais volta Foi você que quis assim De pouco ouro tem minha frente Só pra me ver mais triste aqui Você vacilou Com o cara que te deu o amor Você vacilou Com o cara que te deu o amor Aí depois que pede Aquele ditado permanece Mulher só dá valor Depois que pede E por isso você me perdeu Aí depois que pede Aquele ditado permanece Mulher só dá valor Depois que pede E por isso você me perdeu E aí Se é pra vocês é que se é o meu pai Todo mundo Tom ladinho Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tom ladinho Bora, bora, bora Você morava no meu coração O tempo todo está habitado em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der em mim é Você foi desprezada do meu coração Você foi na minha vida A pior Em que linda Você foi Na minha vida A pior A maior Pra cima, Adreir! Pra cima de mais na sua poeira fina, papai Viva a presença Tá comigo o baladinho, hein? Vamos! Você morava no meu coração O tempo todo tá ditado em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi de frejada do meu coração Vai morar no meu coração Essa é a visão Você foi Na minha vida A pior Em que linda Você foi Na minha vida A pior Em que linda Você foi Na minha vida A pior Em que linda Você foi Na minha vida A pior A pior A Maria Abra a cima, hein? Sete 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 Todo mundo Coladinho Bora, 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 bora Eletrônio Eletrônico Inverso A Maria Eletrônica Inverso AutoCard Peças e acessórios E parceiro Léu e joia Vai comigo o baladinho Vem comigo, vem 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 Se eu não posso ter, eu fico imaginando Só me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada Vem ficar aqui sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não? Cadei eu nessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada Nem ficar aqui sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabem nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabem nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabenho nessa mala aí também? Não era pra ser, mas foi, agora não tem e depois Começou tudo no olho, logo que o sol se foi Já me apaixonei no meio, você falou pra seu beijo Quando vi já era cedo, cafézinho e pão de queijo Eu que duvidava do amor, vou aprendendo a manoplor Só quero e se você for, e quando eu voltei Já era, caí de paraíra Eu tinha tanto espaço, fui fazer logo no teu abraço Não era pra ser, mas foi, agora não tem e depois Começou tudo no olho, logo que o sol se foi Já me apaixonei no meio, você falou pra seu beijo Quando vi já era cedo, cafézinho e pão de queijo Eu que duvidava do amor, vou aprendendo a manoplor Só quero e se você for, e quando eu voltei Já era, caí de paraíra Eu tinha tanto espaço, fui fazer logo no teu abraço E quando eu voltei já era, caí de paraíra Eu tinha tanto espaço, fui fazer logo no teu abraço E quando eu voltei já era, caí de paraíra Eu tinha tanto espaço, fui fazer logo no teu abraço E quando eu voltei já era, caí de paraíra E quando eu voltei já era, caí de paraíra Eu tinha tanto espaço, fui fazer logo no teu abraço O seu abraço Aí você escolhe a melhor ouro Aí você arruma seus caberes E sai com aquela sua amiga louca E diz que bom da vida é ser solteiro Me diz se alguma coisa é de amor Vai procurar alívio passageiro E daí umas quatro, cinco, um mês que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não perigir Aí lembrou de mim, não perigir Pensou a boca errada, lembrou da boca cera Entrou numa gelada, caiu na minha cunhera Você sabe é o que tem feito, e você tá de espera Eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se confega E vai voltar pra mim, se for o povo despega Porque se alguém percebe, que você tá de espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor ouro Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que bom da vida é ser solteiro Me diz que bom da vida é ser solteiro É procurar alívio passageiro E aí umas quatro, cinco, um mês que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não perigir Aí lembrou de mim, não perigir Pensou a boca errada, lembrou da boca cera Lembrou da boca cera Lembrou da boca cera Lembrou da minha coberta Você sabe é o que tem feito, que você tá de espera Eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for o povo despega Esse é o que tem feito, que você tá de espera Eu era, eu era, eu era Eu era Pra essa galera aqui do frigorífico, do rei da carne A gente vai comprar esse gêmeo, a coladinha, o pai Se é o ventre Eu era Fala que eu virei passado Fala que já me esqueceu Tá mentindo pra si mesma Porque sei que seu amor sou eu Tá de novo namorar Mas sei que seu coração é meu Se me conta por a rua, por acaso Olhar pro lado e fingir não ser eu Será que não vê o que está fazendo Já tô mal do tudo isso Destruindo o nosso tempo pra ter amor Acabar só precisando do novo início Tá bebendo só Tá chorando só Tá machucando você mesma Tá bebendo só Tá chorando só Tá bebendo só Virando todos os que vêm pra sua mesa Tá bebendo só Tá chorando só Tá machucando você mesma Tá bebendo só Tá chorando só Virando todos os que vêm pra sua mesa Tá bebendo só Tá chorando só Tá machucando você mesma Tá bebendo só Tá chorando só Tá bebendo 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 só Tá bofania Tá bebendo só Tá bebendo só Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma gomade, mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Alô, dono do bar O senhor é moda Hoje vai me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cascaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar O senhor é moda Hoje vai me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cascaça pra minha mesa Alô, dono do bar O senhor é moda Hoje vou me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cascaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde E quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar O senhor é moda Hoje vou me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cascaça pra minha mesa Alô, dono do bar O senhor é moda Hoje vou me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cascaça pra minha mesa Se é França, coladinho, coladinho Bora, bora, bora Bora pegar, rapaz Pra cima de mara só poeira fina Pega descendo que subindo é contra a mão, papai Segura a paixão Ela tentou Usar a roupa parecida Ela tentou Com o mesmo corte de cabelo Com o mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar onde ela rimou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Corrando a braço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do clássico É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você É uma minha e outra dele Ela tentou Usar a roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do clássico É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se a frase já é Gabi Bastra E Baceno Romário Império das rações Tá com a frase já é coladinho Simão! Machuca, traiciona! Se a frase já é Gabi Bastra E se apaixonava, hein? Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje vou aceitar Levar o nome pra casa Donda Maria Donda Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu Donda Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias eu não durmo direito Sua filha Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala É que a senhora é brava Mas hoje vou aceitar Levar o nome pra casa Donda Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu Donda Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu Donda Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu Donda Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Vai me desculpa na rosadinha Vai me desculpa na rosadinha Que tem um desenho no céu Vai me desculpa na rosadinha Vai me desculpa na rosadinha Tchau, tchau.